Oi gente, eu tô aqui atrás, na frente quer dizer, de alguns livros, eu tô no trabalho só assim pra eu gravar vlog aparecendo aqui então né Hoje eu vou ensinar pra vocês como eu gravo as gameplays usando a placa da Vermídia que eu tenho Que eu já até fiz um vídeo, vou deixar um card aqui no cantinho de algum lugar do vídeo aí, eu nunca sei o lado certo E hoje eu vou ensinar como eu gravo gameplays do iPhone XS Max, eu quero falar em inglês aqui, XS Max E aí esse tutorial eu vou fazer um passo a passo ensinando como que você faz pra poder fazer a gravação usando a placa e conectando o iPhone XS Max Eu espero que você goste desse vídeo, já clica em gostei que ajuda o canal e vamos lá pro tutorial Pessoal, já estou aqui com a placa conectada, se você quer ver como é que faz a conexão correta dessa placa no PC Eu já fiz um vídeo, vou deixar um card aqui no cantinho Então eu fiz a conexão e aí o que você precisa pra poder conectar o iPhone XS? Você precisa desse adaptador da Apple, né, pra você encaixar Então você conecta esse adaptador no celular e conecta um cabo HDMI, tá? Conecta ele, você conecta ele na saída aqui, ó Tem a saída de HDMI de vídeo e tem a entrada Você vai conectar o HDMI na entrada da placa Eu já conectei ela no computador, já deixei aqui o jogo aberto até eu ganhar um prêmio aqui, ó Vou clicar pra receber ele aqui Tô com o Brothers in Arms aberto E aí eu abri o programinha da placa E é importante aqui, né, vocês lembrarem que existe a opção de você fazer a captura e o streaming O tutorial de hoje é pra gente fazer a captura E você vem aqui e clica em Basicamente pronto, entendeu? Você clica aqui e o jogo vai aparecer na tela Demora um pouquinho pra carregar E aí o seguinte, um negócio importante é o pessoal Não pode esquecer que, olha, essa opção aqui, ó De silencioso, ela tem que ser desativada, tá? Se vocês prestarem atenção Não tem som na gravação Porque tá saindo no computador Porque tá no modo silencioso Eu vou tirar E aí agora o som voltou, entendeu? Sempre tem que lembrar, pra usar a placa, pra fazer a captura de qualquer coisa do seu iPhone E você vai querer que saia o som Você tem que vir aqui e deixar isso aqui, ó, sempre desativado, tá? Não pode deixar no modo silencioso E aí o jogo está sendo gravado ali Eu não botei pra gravar porque eu não quero gravar O que tá acontecendo aqui na tela agora Mas pra você gravar é só clicar no botão Pra gravar aqui E aí a gravação vai começar É bem simples, não é difícil E é esse, o vídeo terminou por aqui Espero que você tenha gostado Se você tiver mais alguma dúvida da placa Eu tô fazendo uma série de vídeos Sobre essa placa da Vermídia E eu vou deixar nos cards aqui no cantinho E na tela final do vídeo Até a próxima, gente!